Eu quero agradecer a todos que estiveram na quadra da Vila Isabela e permaneceram até agora para esperar o resultado. Eu vou anunciar o samba mediante a votação de cada segmento e vou falar quem votou em cada samba. Mais democrático do que isso, não existe. Por favor, amanhã não tenha Facebook. Diretor da ala de compositores, Catata, samba da parceria de Martins da Vila. Cíntia da Velha Guarda, parceria de Martins da Vila. Presidente da Velha Guarda, samba de Martins da Vila. Diretor da ala da Arbaiana, samba de Martins da Vila. Belinha da ala da Arbaiana, samba de Martins da Vila. Parceria, sabe? Diretor da ala de compositores, Edson, samba da parceria de Martins da Vila. Gualdinha, diretora da ala de compositores, samba de parceria de Martins da Vila. Edson, samba de Marins da Vila. Edson, samba da harmonia, samba de parceria de Martins da Vila. Décimo Vasco, diretor de Harmonia, samba de parceria de Martins da Vila. Gualdinha, samba da ala de compositores, samba de parceria de Martins da Vila. Diretor financeiro, Marcelo Cochinha, samba de parceria de Martins da Vila. Diretor de administração, Ulisses Alves dos Santos, samba de Martins da Vila. Comissão de Carnaval, Evandro Luís do Nascimento, Bocão, samba de parceria de Martins da Vila. Mug, diretor, não, presidente de honra da bateria, samba de parceria de Martins da Vila. Mug, diretor, não, presidente de honra da bateria, samba de parceria de Martins da Vila. Mug, diretor, não, presidente de honra da bateria, samba de parceria de Martins da Vila. Mug, diretor, não, presidente de honra da bateria, samba de parceria de Martins da Vila. Departamento cultural, início, samba de Jairia e Harmonia. Mug, diretor, não, presidente de honra da bateria, samba de parceria de Martins da Vila. Fala, senhor, o seu samba de Parceria de Martins da Vila. Mug, diretor, não, presidente de honra da bateria, samba de parceria de Martins da Vila. Mug, diretor, não, presidente de honra da bateria, samba de parceria de Martins da Vila. Comissão de Carnaval, Arnaldo também não. Então, todos pensaram que eu não chegava aqui como presidente de Marília Isabel na final. Estou aqui e vou fazer um grande carnaval para Marília Isabel. O samba de Jairia de Martins da Vila vai levantar a punida, e eu ouvi o sorriso. Obrigado, meu Deus! Minha história é a sua felicidade! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo Pila! Vem comigo! Vem comigo! Vem! Vem! Amém. 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 Amém.